Representando os estudantes eu tive a oportunidade de partilhar de diversas experiências e eles sempre nos procuravam enquanto associação quando eles sentiam os seus direitos lesados e também como apoio e suporte. Então eu tive a oportunidade de estar lidando com os estudantes dos países de língua portuguesa, do Cplp, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde. Também tive a oportunidade de lidar com grupos que trabalhavam com os refugiados ou até mesmo com coletivos e organizações como a OMAR que combate a violência de gênero e até mesmo com grupos que encontram-se marginalizados como nas periferias do Engote, de Loureto. São grupos também muito sensíveis e que encontram camadas e camadas de opressões. Porque do modo que o mundo está organizado no sistema capitalista, patriarcal e heteronormativo, existe uma classificação, infelizmente, de pessoas onde algumas teriam mais direitos e outras menos. Aquelas que não se enquadram dentro da norma são aquelas que vão ter menos direitos. E toda a dinâmica de vida é por conseguir existir. Esses corpos, vida, eles encontram esses muros e esses abismos onde eles são negados ao próprio valor da existência. Então, para mim, é uma coisa muito complexa e profunda porque é o próprio direito de existir, de ser, de estar e de ir e vir. Então, esses corpos, às vezes, se encontram policiados e encarcerados. E sempre que eu penso em quais são as alternativas para isso, existem muitas frontes, existem muitas lutas acontecendo. E são lutas diárias. Existem as lutas individuais, que é cada um durante o seu dia tentando ter os seus direitos respeitados e conquistados e conquistados. E até aquilo que é litido como direito básico é legado. E, ao mesmo tempo, existe a luta coletiva, que é aquela que a gente vai fazer na manifestação, que é aquela que a gente vai se reunir no coletivo. E existe aquela luta que é eu poder andar livre na rua, eu poder ser atendida nos espaços públicos. Esse acordo garantia que uma pessoa aderindo ao Estatuto de Igualdade, ela poderia ter os mesmos direitos, ela teria uma equivalência à cidadania portuguesa, assim como um cidadão português teria a equivalência a uma cidadania brasileira no Brasil. E esse estatuto, ele valia a partir do momento que a pessoa o tirasse. Para ela tirar, ela tinha que passar por todo um processo burocrático, tinha que estar pelo menos um ano residindo em Portugal, e preencher certos critérios. E o que acontecia, efetivamente, é que a Universidade de Coimbra se negava a aceitar o Estatuto de Igualdade, porque isso implicava no pagamento das propinas. Ou seja, um estudante internacional, brasileiro, paga 7 mil euros. Ele, com o Estatuto de Igualdade, que confere equiparação a um português, pagaria mil e poucos euros. A gente procurou, primeiro, visibilizar essa questão, trazer isso para o público, porque era uma formação desconhecida. Depois a gente procurou dialogar com a Universidade. Nós fizemos fóruns para discutir com a comunidade, para discutir com os parlamentares, para discutir com a Universidade. A gente procurou ferramentas para que pudesse propiciar esse diálogo, e a arte foi uma ferramenta possível, porque ela não só traz uma linguagem capaz de sensibilizar as pessoas, mas também torna elas protagonistas da sua própria história. E não só isso, como a gente está precisando pensar alternativas possíveis, ela também tem a sua função de atuar na nossa cognição, trabalhando a imaginação, para ser possível pensar realidades possíveis. Eu penso direitos para quem? Direitos de quem? Quando a gente está falando em direitos, eu fico pensando quem foi que pensou esses direitos, porque esses direitos ainda estão dentro de uma lógica e de uma concepção de mundo que não abarca as outras realidades. Era necessário também que a gente conseguisse expandir essa concepção de direitos, porque eu estou pensando em outras visões de mundo, e estou pensando até mesmo nos povos originários brasileiros e da América Latina, onde o estatuto de sujeito se confere até a natureza, então a gente consegue pensar nos direitos de Pátia Mama. Então, primeiro, para pensar em direito, também acredito que seja necessário reconhecer o outro, e não é uma coisa que acontece. existe uma hierarquização no mundo das vidas que valem mais.